E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes, eu queria pedir desculpa pra vocês por não ter tido vídeo na quinta-feira passada. Quem acompanha o Aftermath no Instagram, ficou sabendo dos motivos. Rolam uns trabalhos aí, e eu tive que focar neles pra poder pagar as contas. Então eu não consegui acabar de gravar e editar vídeo pra botar na quinta. Mas pelo menos eu aproveitei o feriado, já gravei 5 bloco 2 aí de vários jogos. Então já tem bastante coisa pra sair aí no caminho, e não vai atrasar mais não. E se tudo der certo, no sábado eu boto um vídeo extra aí, pra poder balancear os analytics do canal. Porque todo mês o Aftermath envia um Media Kit pras editores e pras lojas parceiras. Com todos os analytics do canal. Visualizações, minutagem, retenção. Enfim, é uma forma que o canal tem de dar satisfação pra quem apoia ele. Se você tem uma editora ou uma loja e quer saber os números do Aftermath, entre em contato com a gente que a gente te manda um Media Kit. E vou te dizer que você vai se surpreender, principalmente com a nossa retenção. Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e procura por AftermathBG e segue a gente. É conteúdo diário. Chega de papo, ó. Vamos pro jogo de hoje, meus queridos. Gaia Project, ou Projeto Gaia. Dos designers Elge Ostertag e James Drugmuller, lançado no Brasil pelos Brothers da Mandala Jogos. É um jogo de 1 a 4 jogadores e que vai levar ali 90 a 120 minutos uma partida. E as mecânicas são construção de rotas, jogadores com diferentes habilidades, ordem de fase variável e tabuleiro modular. Eu diria que tem um gerenciamento de recurso ali também. Qual é a pegada do Gaia Project? Cada jogador representa uma facção que tem como objetivo expandir seus domínios. E durante todo o jogo você vai ficar travando uma batalha de território com as outras raças. Isso vai ser feito a partir da terraformação de outros planetas. Você precisa botar aquele planeta com a mesma cor do seu planeta natal e ocupar ele. E vence o jogo quem no final conseguir fazer isso com a melhor competência. Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber uma raça e vai preencher com seus marcadores. No tabuleiro vai estar os tipos de construção que você tem disponível. Os seus poderes que ficam girando aqui em cima. O poder especial que você ganha quando constrói a fortaleza. E aqui o poder especial da sua raça. Lembrando que você também já começa com os recursos aqui em cima. Uma partida dividida em 6 rodadas. Cada rodada vai ter um esquema de pontuação diferente pro que você faz no jogo. E aqui tem duas pontuações diferentes para o final da partida. Que dependendo da sua colocação você vai ganhar determinado ponto de vitória. Cada rodada tem 4 fases. A primeira fase é a fase de renda. A segunda é a fase de gaia. A terceira é a fase de ações. E a quarta fase é encerrando a sua rodada. Na primeira fase que é a fase de renda. Você vai receber tudo que tiver uma mãozinha embaixo. Tanto no seu tabuleiro. Quanto nas fichas de turno e nas fichas de tecnologia que você conseguiu. Você vai pegar esses recursos e aumentar aqui em cima no seu tabuleiro. Na segunda fase que é a fase de gaia. É a fase que você tira qualquer poder que você tenha separado de volta pro seu ciclo. É a hora que você transforma os planetas roxos em planetas verdes pra você poder construir em cima. A terceira fase é a fase de ações. Uma delas é construir uma mina. Pra construir você além de ter o custo que é dois dinheiros e um trabalhador. Você precisa checar a acessibilidade pro terreno. A acessibilidade é pra você checar a distância entre os planetas que você já possui. E o planeta que você vai construir. Todo mundo já começa com um de distância. Mas você pode gastar um Quix pra ganhar mais dois. Ou evoluir em tecnologias pra poder navegar mais longe. Então você precisa checar isso. No caso do que eu tenho construído aqui. Eu só poderia construir no amarelo e nesse vermelho aqui. O amarelo custa um terraforme pra eu poder fazer. Então se eu tiver um terraforme eu posso construir aqui uma mina. Já o vermelho custa três. Então já fica mais caro vir pra cá. Se você for terraformar um planeta verde ou um planeta roxo. Você precisa ter outras habilidades. No verde você precisa gastar um Quix pra poder fazer isso. E no rosto você precisa evoluir na tecnologia de Gaia pra ganhar esse chapéuzinho chinês aqui. Pra você poder colocar aqui, transformar ele num planeta verde e construir depois. O segundo tipo de ação é esse que eu comentei. De você poder pegar um planeta roxo, terraformar e colocar aqui. Mas lembre de uma coisa, você só pode construir aqui na fase Gaia do próximo turno. A terceira ação é você melhorar suas estruturas. Você já começa com as minas. Você pode fazer o upgrade da mina pra parte de Trading Post, que é esse aqui de cima. Depois do Trading Post você pode evoluir pro Instituto Planetário. Ou pros laboratórios de pesquisa. Que depois vai te permitir evoluir pra academia. Pra isso, basta você pagar os custos. Lembrando que o Trade Post tem um custo diferenciado. Se você construir próximo de outras construções, você só paga 3 dinheiros. Se for longe, você paga 6. E lembrando que sempre que você constrói, novas mãozinhas vão ser liberadas que vão te ajudar na fase de renda. A quarta ação é forjando uma aliança. Essa situação é a seguinte. Quando você consegue juntar 7 pontos em estruturas, você pode chegar aqui, descartar os seus poderes e colocar satélites. Esses satélites vão interligar suas construções. E você somando mais de 7, você pode pegar os emblemas de aliança pra ganhar bonificações extras. Lembrando que você nunca pode gastar mais satélites do que necessário. Você não pode colocar satélite aqui, por exemplo. Isso é importante porque existem pontuações extras no jogo, que é de acordo com o número de satélites que você constrói. A quinta ação é ação de pesquisa de tecnologia. Você pode gastar 4 pontos de tecnologia pra avançar nas trilhas de tecnologias disponíveis. A outra forma de avançar é construindo laboratórios ou institutos de pesquisa. Sempre que você construir um, você pode andar aqui em cima. Todo avanço que você faz vai te dar algum bônus. Sem contar que é dessa maneira que você consegue esses marcadores extras aqui. A sexta opção é usar o Quicks ou ações de poder. O Quicks vai te dar várias vantagens que ficam discriminadas aqui na lateral do tabuleiro. E dependendo de algumas raças, ela pode ter outro tipo de habilidade. Você também pode usar os Quicks pra ativar essas habilidades no tabuleiro de tecnologia. As ações de poder é você gastar o poder pra pegar essas bonificações aqui embaixo. Isso conta como uma ação e quando a ação for executada, ela não pode ser repetida depois. As ações especiais são as ações que tem marcadores laranja. Elas podem vir por meios de fichas de fim de turno e fichas de tecnologia. Ou quando você faz o Instituto de Pesquisa que libera também ações especiais. Também existe uma ação passiva que é ganhar poder. Quando outros jogadores constroem próximos às suas construções, você ganha o poder relativo à construção que você tem. Quando é no nível mais baixo, você ganha esses poderes de graça. Mas quando são nos níveis mais altos, você precisa pagar ponto de vitória por isso. As ações de troca que tem aqui do lado são consideradas ações livres. Você pode fazê-las e não perde a sua vez de jogar. Quando você encerra o seu turno, você vai pegar o seu marcador do turno e devolver pra pilha. E pegar um novo pra próxima rodada. No final do jogo, existem várias formas de pontuar diferente. Fique esperto em cada uma delas pra você não dar mole e perder ponto no final. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Projeto Gaia pela primeira vez? Por ser um jogo com jogadores com diferentes habilidades, é aquele clichê de você usar o poder da sua raça o máximo possível. Então eu sempre faço um rush pra chegar lá na Fortaleza. Fortaleza é no Terra Mística. Aqui no Gaia Project é Instituto Planetário. Então eu faço o rush pra conseguir construir o Instituto Planetário e já liberar o poder especial da minha raça. E otimizá-la o máximo possível a partir da segunda rodada. Só que tem mais dica pra dar. Se você jogou Terra Mística, você consegue fazer uma leitura muito fácil do tabuleiro e como a sua raça vai expandir. No Gaia Project isso já é um pouco mais complicado. Como nem sempre o território de expansão sua está conectado aonde você está, você precisa ter navegação. Pra você poder sair de onde você está e terra formar em outros lugares. Essa visão é muito complicada pra quem tá jogando pela primeira vez. Então eu recomendo que nas primeiras partidas você jogue com a configuração básica dos planetas. Deixa pra inventar quando tu já tiver mais malandro. E o que é que eu achei do jogo? Amigos, na boa. A gente já tá vivendo num mundo onde tem que ficar escolhendo coisas toda hora. Eu vou me dar o luxo de não ter que escolher entre Terra Mística e Gaia Project. Pra mim, a nota do Projeto Gaia é nota 10. Igual do Terra Mística. Pra mim, os dois são top 1. Eu não vou escolher um ao invés do outro. Pra mim, os dois estão iguais. Mas Fabrício, se eu tiver que comprar um ou outro? Se você tiver que escolher entre dois pra comprar, compra o Projeto Gaia. E o porquê disso? Porque as regras deles estão mais redondas com relação à Terra Mística. Tu não vai precisar ficar lendo FAQ pra tirar dúvida de coisas. Tá tudo certinho ali. Mas Fabrício, se eu tenho Terra Mística, eu vendo ele pra comprar o Gaia Project? Cara, não vende. Já fiquei sabendo que vai vir uma expansão nova pro Terra Mística aí que vai deixar ele bem legal. E se você não tiver dinheiro? Fala pra aquele teu amigo que faz parte da mesa tirar um dinheirinho do bolso e comprar o Projeto Gaia pra vocês jogarem. E aí você fica com os dois. Mas Fabrício, eu não tenho amigos pra jogar, então eu preciso escolher entre um e outro. Cara, sai de casa e vai pra evento e vai fazer amigos. Mas o Gaia Project tem uma regra pra você poder jogar solo. O que obviamente eu não recomendo. Mas tirando isso tudo, o que eu achei do Gaia Project? O Projeto Gaia. Já reprou que eu tô misturando os dois aí durante o vídeo. Eu não tinha por que não gostar. Ele é muito parecido com o Terra Mística, que é o meu jogo top 1. E é óbvio que eu ia gostar dele. Porque por mais que eles sejam parecidos, eles são muito diferentes. A forma de jogar, a forma de se comportar na evolução da sua raça é completamente diferente do Terra Mística. A conquista de terreno tem uma outra pegada no Gaia Project. Você precisa se planejar muito bem pra isso. E os poderes das raças estão sensacionais, cara. A minha meta é até o final do ano ter jogado com todas elas. Até o momento eu só joguei com 7. Tô na metade do caminho. Mas enfim, o Projeto Gaia me dominou por tudo isso. Por ser igual ao Terra Mística. Por ser diferente do Terra Mística. Por ter uma quantidade de estratégias absurdas pra você jogar. E por ser desafiador. Por mais que você jogue numa mesa com a galera que já saiba jogar. Você joga contra você mesmo. Você vai estar sempre tentando otimizar ao máximo as coisas que você faz. Então mais uma vez, Projeto Gaia é nota 10 e é top 1 junto com o Terra Mística. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. E se esse vídeo bombar, eu vou juntar uma galera sinistra pra fazer um vídeo só falando das raças do jogo. Então curte e compartilha pra bombar na visualização. Coloca nos comentários o que você achou do Gaia Project e qual é a sua raça preferida. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É fundamental que a gente aumente o número de inscritos no canal. Mandala, muito obrigado por apoiar a gente e fazer esse review ser possível. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu. E um beijo pra você. E um beijo pra você.